Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Me chamo Adriano, aqui do canal Travel Pinguim. Eu estou aqui em Bonito, faz um mês e 15 dias mais ou menos, e hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para alguns estarecimentos de algumas dúvidas de alguns amigos, de alguns inscritos do meu canal. E a gente vai passar algumas dicas para eles de hospedagem, de passeios, de onde ficar, onde você pode comer aqui barato, e passar um pouco das informações de como está funcionando aqui o turismo e a retomada aqui, que como vocês sabem, ficou duas semanas aí de lockdown, o comércio fechou, alguns atrativos fechou, e eu vou passar para vocês aqui a situação como está. E antes de eu fazer tudinhos aí, mostrar para vocês, eu peço que se inscreva no canal, deixe um joinha aí, ative o sininho, e eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também, você poder seguir o Instagram aqui, bem aqui embaixo, vou deixar o Instagram, você pode estar seguindo nossas redes sociais, e hoje ou amanhã eu vou estar indo até o centro, mostrar um pouco de como está sendo atividade no centro, de restaurante, como é que está as lojas, e mostrar um pouquinho para vocês de Bonito, como é a vida de noite aqui, tudo bem? Vamos lá. Então, como vocês sabem, Bonito ficou aqui por duas semanas, por devido a um decreto aí de, assim, tentar normalizar a saúde na cidade, porque Bonito não dispõe de leitos, depende de Campo Grande, e estava a situação crítica em Campo Grande, então devido a não ter leitos, então o prefeito optou em fechar durante duas semanas o comércio, e alguns passeios que eles fecharam por duas semanas, como Rio da Prata, Estância Mimosa, Buraco das Arárias, Jardim Parque, Serra da Bodoquena, Boca da Onça, Parque Ecológico, Bosque das Águas, Refúgio da Barra, Balneário do Sol, Balneário Municipal, que eles falam que pode provocar alguma aglomeração, Balneário Municipal, Estrela do Formoso, Ilha Bonita, Lago da Capela, Porto da Ilha, Praia da Figueira, Cabanas, Balneário só, e Parque das Cachoeiras, mas esses passeios que eu falei aqui, eles voltaram à normalidade, estão atendendo aos turistas 50% da sua carga, tanto de hospedagem quanto de passeios, e mesmo tendo a retomada, ainda se mantém as medidas de segurança, para não ter um avanço. Que nem Bonito, tem a segurança aqui, aqui é uma agência, tem um vidro de proteção, e Bonito foi premiado com três selos, que é aqueles selos que eu coloquei até a placa ali, que é o Bonito Seguro, Bonito, acho que é Turismo Responsável, e o Travel Safe, que é um internacional que poucas cidades do Brasil tem esse selo, são algumas cidades do mundo que tem, Bonito tem esse selo, que é o Travel Safe, então Bonito está cuidando para poder atender os turistas com segurança, com medidas. Aqui, dentro da agência, qualquer lugar, você tem de usar a máscara, passar um alquim gel na mão, manter um distanciamento, eu fiz parte das cachoeiras, antes do decreto, mas mesmo assim tem um distanciamento, e mesmo em trilhas, quando você estiver próximo de alguém, ou próximo de orientação, usar a máscara, e assim vamos vencendo o coronavírus, e vamos tendo o turismo, andando junto, um com o outro, né? E se você tem vontade de vir conhecer Bonito, pode vir, vem com segurança, use máscara, respeite os protocolos de segurança, e porque Bonito está tendo atividade de turismo, e com as medidas de segurança ao mesmo tempo. Então, a partir de segunda agora, o comércio reabriu novamente, com o decreto, estava fechado o total, até as nove horas, e está funcionando o comércio até as nove horas, e os passeios retomaram todos, só que só com 50% da carga de vendas, a não ter muita aglomeração, muita gente nos passeios, só 50%. Hotelaria também da cidade, e é isso aí, se você tem dúvidas sobre Bonito, quer saber um pouco mais, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, vou deixar o meu WhatsApp, vou deixar a conta da São Jorge, se você quiser saber sobre pacotes, sobre hospedagem, que aqui são dois pontos, aqui é a agência, e lá em cima é pousada, e a agência também. Aí você pode estar esclarecendo essa dúvida, que a gente aí, o pessoal da São Jorge, vai ser super atencioso com vocês aí, o Mariano, a Edna, a Vanessa, e você pode esclarecer suas dúvidas, sobre os passeios, beleza? E também vou deixar aqui embaixo, como o meu público é um público assim, demais de mochileiro, mais de viajante, vou deixar o link, vou deixar o contato de três pousadas, são quatro pousadas, que são mais em conta, mais barato, vou deixar a conta aí embaixo, aqui do link, para você que quer pesquisar quanto fica a hospedagem, porque muita gente assim, não quer vir aqui fazer o turismo, fazer os passeios, não se importa muito, se é barato, se é caro, se quer ter conforto, ele quer só comer, dormir e descansar, para ir fazer o passeio, e pagar um pouco mais em conta. Então vou deixar aqui embaixo, a conta e os endereços de quatro locais, que são as hospedagens mais em conta, e você vai gastar menos, e vai aproveitar mais aqui em Bonito, beleza? E é isso aí, eu espero que, se você tiver alguma dúvida aqui, sobre Bonito, pode perguntar aqui embaixo, nos comentários, vou responder, e daqui para frente, eu tenho pouco tempo aqui, tenho uma semana só, eu pretendo estar fazendo mais vídeos, e informando vocês, sobre a real situação de Bonito, beleza? Espero que eu tenha ajudado você, em alguma coisa aí, e comente aí, se inscreva no canal, e segue meu Instagram, que hoje eu vou dar uma volta aqui, e apresentar um pouco de Bonito para vocês, beleza? Até o próximo vídeo aí!